O nosso projeto trabalhou... Primeiro, assumimos diante do que pudemos ver no seminário que aconteceu no Rio de Janeiro, das estações que vêm sendo feitas. Imaginamos, isso tem que colocar de cara, trabalhar diante das experiências anteriores, mais bem-sucedidas, especialmente o culto que se fez enfaticamente à estação belga. A estação belga, que é talvez a mais recente feita, é uma estação toda construída com madeira. Decidimos, então, por uma série de razões, não só essa, mas também outras razões de ordem, de produção, de produção da matéria-prima, de extração da matéria-prima, no caso, madeira de reflorestamento do território produzida no Brasil e processada ainda no Brasil em peças e mandadas para lá, já em containers. E, por conta de termos, tanto eu mesmo, quanto Marina, Caterine, o Base 13, vem trabalhando em vários projetos com o Hélio Olga, das primeiras reuniões nossas, em seguida eu peguei o telefone, liguei para o escritório do Hélio Olga, com quem vem trabalhando há muito tempo, e, para nossa surpresa, o Hélio Olga tinha acabado de se comprometer, na véspera, com o escritório de Barcelona, para fazer o projeto da Antártica. Foi, vamos dizer, uma sorte isso. Por quê? Porque, em seguida, me lembrei de um engenheiro suíço, de Zurich, que eu conheci no ano passado, no seminário Woodworks, que aconteceu na FAO, promovido pela FAO e pela ETERRA de Zurich, esse engenheiro tem uma empresa que produz estruturas de madeira a partir de uma técnica de processamento de peças através de uma espécie de robô que molda peças com quaisquer superfícies que possa se imaginar. tem feito essas estruturas que, muito publicadas recentemente, do Shigeru Ban, na Coreia, tem um golf club na Coreia, do Shigeru Ban, produzido por essa empresa suíça. Então, procurei esse engenheiro que topou, ficou todo animado de fazer esse concurso na Antártica. Então, a técnica e o próprio desenho que nós viemos a produzir tem muito a ver com essa tecnologia. É uma tecnologia de processamento de madeira. Nós imaginamos que essa produção de peças fosse feita na cidade de Rio Grande, se instalasse lá uma fábrica com produção de madeira no Brasil, mão de obra brasileira, e uma certa tecnologia, em boa parte, de origem suíça. das primeiras conversas nossas com ele, que tinha essa experiência, ele tinha já experiência, ele participou exatamente dessa estação belga. das primeiras colocações que ele fez, olha, temo que não pode ter aresta. O projeto, a edificação tem que não ter aresta, de preferência por conta dessa questão dos ventos de até 200 km horários que tinham que ser considerados. não ter arestas e terem geometrias e desenhos muito aerodinâmicos. E relações com o terreno também que fossem, que considerassem essas questões. O projeto, o que essa imagem aqui mostra, é o edifício principal, aqui é o edifício que tem as cabines, as áreas de convivência gerais, uma infraestrutura toda aqui de instalações, infraestrutura mesmo, um edifício central aqui, esse junto ao chão, os outros são elevados. Esse aqui são edifícios laboratórios. E esse edifício junto ao chão, que são as garagens, as oficinas, com acesso direto aqui para essa rampa de chegada de embarcações, veículos. Essa é a grande praça de trabalho, de chegada, que existia na base que pegou fogo. Existe hoje esse território aqui. Conforme acabamos de saber, contaminado, tem que se descontaminar, é uma questão. Mas a organização desses edifícios com as suas morfologias próprias, que tem a ver com o programa, tem a ver com estrutura, com essa questão de vento e de construção, elas acabam configurando um espaço quase urbano de praça de chegada, praça de trabalho. O heliponto está aqui. Aqui aparece melhor um pouco a implantação. Aqui é um dos lagos de abastecimento. Um dos lagos está aqui, o outro aqui. Esse território, como a Nália mostrou naquela planta, o vermelho que é possível de se edificar, mais ou menos está circunscrevendo aqui essa área construída. Então, esse conjunto de edifícios articulados considera isto, esse território possível de ser apropriado, e esta praça de chegada, com todas as atividades que ela prevê. Aqui estão os tanques de combustível que restaram das instalações anteriores. E aqui não está dando para ver muito bem, mas são as áreas dos diversos pavimentos, dos setores todos articulados. Marina, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? A cada imagem você fica à vontade. Aqui tem uns cortes mostrando os perfis. Esse aqui é o perfil desse edifício junto ao solo, esse edifício de serviços. tem esse arco de madeira com um vão maior, uma altura maior para as máquinas maiores, isso está aqui no meio. Isso vai, uma sucessão de arcos, ele vai abaixando, então ele promove a interligação entre esses dois edifícios elevados, que tem uma infraestrutura. O edifício principal tem essa infraestrutura aqui com lavanderia, parte toda de chegada, depósitos, estações de tratamento de esgoto, de água, de climatização, e até uma enfermaria que está aqui nesse canto com pequenas cirurgias. Aqui, oficinas, a grande garagem, incineração de lixo, etc., tambores e reservatórios de combustível. E uma infraestrutura aqui dos laboratórios. Chegada de material para os laboratórios se faz aqui também. Então, esse é o corte dos edifícios de laboratórios. Esse é um corte um pouco assimétrico, passando por aqui, desse edifício principal. E aqui, a planta do nível superior, a questão que o Álvaro colocou, de você ter programas organizados em torno de espaços abertos, aqui para nós foi muito importante. Uma parte considerável do programa, que requeria abertura direta para o exterior, iluminação natural, eram as cabines, que estão aqui. São cabines, essas são todas as cabines. Nós organizamos, depois de muitos desenhos, chegamos a esse desenho final, com essa forma de triângulo arredondado. As cabines ao redor de um espaço central com iluminações zenitais, grandes zenitais. Tem uma zenital grande aqui, outra aqui, outra aqui. E um miolo. Esse miolo tem aqui um elevador circular, uma escada caracol que vem do pavimento inferior, está aqui. E chega nesse miolo, onde tem exatamente a cozinha. Isso aqui é copa, cozinha, padaria, grande dispensa. Isso, então, chega no refeitório aqui, sala de estar aqui, já abrindo para essa grande praça de trabalho. Esse lado aqui é um fitness center. Temos aqui, a imagem não está deixando ver, mas nós temos três faixas de 20 metros por 2,5 de largura, de água, no interior do edifício, com 1,5 metro de profundidade. Uma delas vem a ser até uma raia para natação ligada a esse fitness center aqui. As outras são tanques de tratamento de água que nós decidimos trazer para o interior do edifício. Não só a água que vem dos lagos de gelo, mas também o de gelo da cobertura. Eu tenho que voltar na imagem anterior. Talvez essa aqui. Aqui estão aparecendo essas três faixas aqui. São grandes calhas de captação do gelo, da neve que fica nessas partes mais baixas da cobertura. As partes mais altas, o vento limpa. Então, a neve aqui é captada e trazida através desses shafts aqui, que estão exatamente abaixo dessas grandes calhas, para esses tanques. E no nível inferior, eu tenho que voltar aqui, a gente tem aqui todas as máquinas de tratamento e filtragem, etc. Então, essa ideia tem a ver, fundamentalmente, com a oportunidade que essa água, que tem que ser processada, etc., ela vem a trazer inércia para o edifício como um todo. Edifício como esse, com esse tipo de material de construção, tudo muito leve. É isolante, é capaz de isolar, mas ele tem pouca massa para estabilizar temperaturas. Então, o desejável é você ter, por exemplo, concreto. Você tem concreto, pedra, elementos de grande densidade, você estabiliza melhor a temperatura ao longo do frio e do calor. Então, essa água foi uma ideia que nós tivemos de trazer para o interior do edifício, além de garantir, contribuir para a inércia do conjunto como um todo, tem o papel de estabilizar a questão da umidade, a umidade lá é muito baixa. Importante, isso não foi dito ainda. O grau de umidade é baixíssimo na Antártica. É frio para borro, mas é seco também. Então, você ter uma certa evaporação, com essas clarabóias que a gente tem no meio, uma certa evaporação dessas bacias de água nesse espaço interno é muito importante. Aqui tem uma série de esquemas mostrando todos os sistemas de instalação, não dá para ver. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu só queria trazer duas informações a mais das coisas que o Marcos está comentando. Uma é que a gente sempre pensou os sistemas todos, até porque a gente tem essa condição que a Nália descreveu. é um deserto, no sentido de que a gente não tem de onde se abastecer de elementos que não sejam a água e o ar que está lá. Então, sempre pensar esses sistemas numa condição de hibridade. Quer dizer, que aquilo que vai servir para te abastecer de água vai te servir também para dar estanquedade na sua edificação e para te dar também calor. E a máquina que você vai usar para gerar energia elétrica através dos sistemas também te ajuda com o calor. E a água que você usa, você reúsa. E aquilo que você tem que solidificar para trazer de volta, porque não pode deixar nenhum lixo lá, também gera calor no seu processo de solidificação. Então, todos os nossos sistemas, que foram tecnicamente amparados por uma empresa brilhante chamada Gessa Nevita, que é uma empresa nacional que tem uma tradição já de 20 anos de desenvolvimento de sistemas de tratamento de água físico, não químico. Então, a gente, conversando com eles, foram super parceiros nossos e nos ajudaram a pensar esses sistemas de forma híbrida e de forma múltipla. Quer dizer, cada máquina e cada elemento técnico lá tem uma função dupla ou tripla. Porque você também tem que levar pouca coisa para lá. Não é que dá para você levar uma série de máquinas e de sistemas que tenham que sofrer depois manutenções sofisticadas. Então, a gente foi sempre pensando esses sistemas de forma conjunta. A outra coisa que eu queria colocar é que a gente também pensou esse espaço-praça, se a gente pudesse voltar nas nossas plantas, e pensamos que a gente tem no verão um clima que é o nosso inverno, que são 15 graus. Eles dizem, em alguns depoimentos, a gente conversou com umas pessoas que estiveram lá, que quando faz sol é que é domingo. Não é que tem o sétimo dia que você descansa, mas quando tem sol é o dia que você para e descansa. E aí a gente resolveu criar vários espaços-praça. Todos os programas que são comuns... Deixa eu ver se eu acerto como... Liga. Qual é o aperto para fazer a luzinha aparecer? Por exemplo, todos os programas que são comuns estão numa praçona, que tem a cozinha como centro. Aqui no laboratório, a gente também fez uma praça de chegada, que você pode andar por cima da cobertura, onde tem uma parte da instalação dos coletores solares, e sempre pensar que o dentro e o fora podem gerar essa praça, porque você tem que construir um ambiente. O ambiente é inóspito. Então, todo lugar que é fechado, ele tem o conforto que o ser humano precisa para viver. E aí ele pode também ser um espaço coletivo. Então, a gente foi criando essas múltiplas praças. Aqui tem uns esqueminhas que mostram um pouco esse sistema construtivo. E a gente também aproveitou espaços no forro e no entrepiso para poder passar, circular horizontalmente todas as instalações. Os nossos painéis são todos também modulados para encaixar no container, encaixar na barca, e dar no peso para duas pessoas carregarem. A gente desenvolveu uma série de raciocínios construtivos que têm a ver com isso. E a gente sempre pensou em uma família. Isso aqui são os nossos isolados, e eles estão dentro de uma conversa formal, talvez, ou de raciocínio construtivo e de raciocínio sistêmico, com essa nossa base central. Isso aqui é um pouco como é que se desenvolve esse nosso sistema construtivo, desde as fundações aqui embaixo, até a cobertura. O Marcos podia explicar melhor. Tem uma particularidade aqui, me empresta um pouco. Isso aqui tem um desenho que tem muito a ver com desenho de barco. Essas paredes aqui que vocês estão vendo são paredes de madeira, são séptos estruturais, como caverna de casco de barco. Então, esse anel aqui é um anel absolutamente estruturado, apoiado com uma casca por cima, outra por baixo, e esses séptos aqui. É um casco. Em anel com esse desenho. Apoiado nesses conjuntos aqui de mãos francesas, concentrando os apoios em fundações muito semelhantes à que vocês propuseram. É a mesma coisa, praticamente, só que propusemos um conezinho de concreto pré-moldado, que é levado daqui, e essas ancoragens, que são perfuradas também na rocha. O engenheiro Martin, esse engenheiro suíço, achou excelente essa composição, até para resistir a efeito de vento, porque você tem triângulos em todas as direções. Esses conjuntos de mãos francesas ancoradas resistem muito a esses esforços horizontais e de tração e de torção, eventualmente, que essas geometrias têm. Então, isso está acontecendo aqui, e acontece aqui também, numa coroa em volta dessa infraestrutura dos laboratórios. aqui já seria cobertura, essas estruturas de cobertura, fazendo esse vão livre central, tem apoio no meio, esse cilindro central aqui, que envolve essa escada caracol do centro, é um cilindro estrutural também, uma peça muito importante para dar resistência ao conjunto todo. Aqui é uma imagem da sala de estar, do salão central, com os tanques de água, 20 metros por 2,5 metros cada um, a cozinha, o refeitório, no mezanino em cima, a biblioteca. Então, é um espaço mais ou menos generoso, ele é a somatória das áreas previstas no programa, mas elas são abertas, zoneadas por esse volume central, quer dizer, há algumas passagens, mas é um zoneamento de, vamos dizer, entre o refeitório e o fitness center, tem um estrangulamento e um biombo separando visualmente. Mas você ouve do refeitório, se tiver alguém nadando, fazendo natação, você está ouvindo. Ou seja, é um tipo de espaço de convivência que é típico da arquitetura brasileira, que nós procuramos trazer para esse projeto, para essa condição onde as pessoas ficam, às vezes, três semanas diretas sem poder sair. Essa é uma imagem da praça de trabalho aqui, noturna, e mais uma imagem noturna vista por detrás, com esse lago aqui de abastecimento em primeiro plano. Pronto, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.